Como é que é feito o alinhamento das ações de marketing e relacionamento com o cliente lá na TAM? Essa é uma boa pergunta e essa é uma questão estratégica para a gente. O marketing sempre tem que estar muito aproximado da área de relacionamento com o cliente, tanto para desenvolver produtos, desenvolver serviços, como para fazer correções e ajustes. Quando a área de relacionamento com o cliente detecta alguma coisa que precisa ser alterada, o marketing tem que agir rápido. Então, dentro da nossa organização, na TAM, a gente tem um diálogo muito próximo. As ações são feitas em conjunto. Então, tudo que se define no marketing precisa ter uma aprovação da área de relacionamento com o cliente e qualidade. Esse é o primeiro passo para uma estratégia de atenção ao cliente. E como o marketing faz uso do feedback dos clientes para lançar produtos, desenvolver ações? São dois caminhos. Uma parte do feedback a gente recebe do Fale com o Presidente, que é o nosso serviço de atendimento ao cliente. E esse feedback é diário. As informações chegam e elas são distribuídas na organização, especificamente na área de marketing, para que haja essa alimentação de todo o processo de melhoria. E a outra forma é através das pesquisas. Pesquisa com o cliente é também uma ferramenta muito importante para você entender o que o cliente pensa sobre a organização, o que ele espera e, às vezes, até o que a gente pode prever para o futuro de tendência, de anseios do mercado. Então, de um lado, a gente tem a área de atendimento ao cliente, que recebe o contato espontâneo do passageiro. E, do outro lado, a gente tem a área de pesquisa, que vai buscar essa informação. E que tipo de pesquisas são realizadas? São feitas várias pesquisas, tanto as quantitativas como as qualitativas. Mas a principal, a nossa principal ferramenta, mesmo para medir a lealdade do cliente, é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma metodologia bem interessante, que não só mede o quanto o cliente está satisfeito, mas, principalmente, o quanto ele está disposto a voltar a comprar o produto da empresa, a consumir e a ser um cliente. Então, um bom NPS, hoje, ele vai refletindo o crescimento da empresa no futuro. Então, é a principal ferramenta que a gente utiliza na TAM. E como é que toda essa experiência da TAM pode ser aplicada no ambiente de fundos de pensão? Olha, Denise, apesar de serem mercados completamente diferentes, uma coisa que a gente tem em comum é o cliente. O cliente é o mesmo. O cliente que voa é o mesmo que consome os produtos de fundo de pensão, de previdência. E todo cliente gosta de ser bem tratado, gosta de ser ouvido. Então, a experiência de um bom relacionamento com o cliente, ela serve para todos os setores. Por isso que eu acredito que a gente pode trocar muita experiência. TV Abrap, no 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.